Boa tarde, meus amores! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje, mais uma vez, estamos aqui para gravar esse vídeo. Primeiramente, agradecer nosso Senhor. Obrigado, meu Deus, por essa oportunidade de gravar mais esse vídeo. E agradecer a todos vocês. Um grande beijo a todos. Sou muito feliz com tudo, meus amores! Boa tarde, gente! Tudo bem com vocês? Nós vamos fazer o quê, Sarinha? Nós vamos fazer uma receitinha que é... Coloque biscoito na sanduicheira e não vai mais querer pão. Faça essa receitinha pronta em menos de 10 minutos, que é uma delícia! É muito fácil! É uma ótima opção para o café da manhã, o café da tarde, o café da noite, o lanche... Não é isso, mãe? Isso mesmo, pessoal! A gente vai compartilhar com vocês a receitinha prática, fácil, rápida, econômica e muito... Saborosa! Então vamos começar, né, Sarinha? Sim! Nessa receitinha a gente vai precisar de quê, Sarinha? Nós vamos precisar de biscoito. Qualquer biscoito que você tiver, pode ser de sal ou doce. Esse nosso biscoito é de sal, que nós iremos usar. Nós iremos usar biscoito, duas fatias de queijo mussarela, duas fatias de presunto e orégano opcional. Adicional, não é isso, mãe? Isso mesmo! Então vamos começar essa dessa de receita? Vamos lá! Então, pessoal, começando essa receitinha, a gente pegou uma sanduicheira e aí eu já untei, tá, pessoal? Eu coloquei um pouquinho de margarina, mas você pode usar manteiga. Você unta, o primeiro passo é esse. É uma receitinha pronta em poucos minutinhos, né, Sarinha? Sim! Aí aqui a gente vai colocando, ó, biscoitinho de água e sal. A gente vai cobrir todo esse espaço da sanduicheira. Vamos ajeitar aqui, pessoal. Então, pessoal, a gente já colocou todos os biscoitos, cobrimos. Essa aqui, como tava passando, a gente colocou um pedacinho de cada, tá? Agora que a gente vai colocar o quê, Sarinha? Duas fatias de presunto. Isso! Aqui você pode rechear com o que preferir, tá, meus amores? E agora, duas fatias de queijo mussarela que a gente ralou. Isso! Tá ralado. Mas você pode colocar também a fatia normal, tá, pessoal? Sim, a fatia normal é igual o presunto, sem precisar ralar. O meu eu ralei porque eu não tinha a fatia. A minha eu tinha tipo um pedaço de barra. Então, pessoal, fica a pergunta, a dúvida não há. Que a gente fecha ou não a sanduicheira, Sarinha? Toda receita de sanduicheira, a gente fecha a sanduicheira. Porque a gente fez uma receita, aí a gente não mostrou fechando a sanduicheira. Aí algumas pessoas estavam perguntando se precisava fechar. Precisa. Toda receita que vai na sanduicheira, precisa fechar a sanduicheira. Não é isso, mãe? Isso. Agora, aqui é opcional. Tem pessoas que gostam, outros não. O que é, Sarinha, que a gente tá colocando? Ó, orégano é opcional, é só se quiser e se tiver. Isso, pessoal. Agora a gente vai levar, né? Vamos fechar a sanduicheira, tá, meus amores? E vamos ligar na tomada. E já, já a gente volta, nos 5 minutinhos. Então, pessoal, voltando em 2 minutinhos, seu lanchinho já está pronto. Seu lanche pela manhã, pela tarde ou pela noite. Olha como ficou, meus amores. E aí, então, servido, pessoal. Agora a gente vai fazer o quê, Sarinha? Nós vamos tirar um pedaço e a minha mãe vai provar e vai dizer o que ela achou. Isso mesmo, meus amores. Então, vamos lá? Ainda tá muito quente, ó. Bem rapidinho. Já tava quase gratinando, como vocês estão vendo, pessoal, ó. Então, pessoal, a gente pegou aqui um prato. Vou pegar aqui a espátula, ó. E agora a gente vai colocar aqui. O biscoito, ele fica bem crocante. Isso mesmo, meus amores. Olha. Aqui a mussarela se derretendo automaticamente. Então, pessoal. A nossa receitinha se transformou em uma pizza muito cheirosa, pronta em 2 minutos. Você tem que ficar de olho, porque fica pronta muito rápido. E é uma pizza crocante. O biscoito fica delicioso, bem crocante. É uma receita muito incrível e fácil. Não é isso, mãe? Isso mesmo. Agora eu vou provar essa ali. Sim. Então, vamos lá, meus amores. Eu vou provar essa receitinha de minutos. Pessoal, voltando, meus amores. Ficou uma delícia. Tá muito saboroso, com gostinho de pizza crocante e muito cheiroso. E com certeza, meus amores, vocês vão gostar muito. Então, faça. Criançada vai gostar. Todo mundo vai gostar. Com suco, com chá, com café, com o que preferir. É tudo de bom. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui, né, Sarinha? Sim. Mas antes que esse vídeo acaba, eu queria pedir o que, Sarinha? Pra você não esquecer de deixar o seu like, se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar essa receitinha nas suas redes sociais e deixar um comentário do que você achou. Isso mesmo, pessoal. Então, quando der aquela vontade de comer pizza, faça essa receitinha de minutos que fica muito, mas muito parecido o sabor de pizza. É tudo de bom. Então, é isso. A gente vai finalizar por aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado. E muito obrigada por vocês assistirem esse vídeo. Muito obrigada pelo carinho de todos vocês. Que Deus abençoe a todos. Onde vai chegar nesse vídeo? Que o Senhor venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo, meus amores. Até o nosso próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.